Música 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 Am zecutele, fac bine, ca așa e o mamã pânc lume Am zecutele, fac bine, ca așa e o mamã pânc lume Am zecutele, fac bine, ca așa e o mamã pânc lume Am zecutele, fac bine, ca așa e o mamã pânc lume Am zecutele, fac bine, ca așa e o mamã pânc lume Am zecutele, fac bine, ca așa e o mamã pânc lume Am zecutele, fac bine, ca așa e o mamã pânc lume É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. 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 É isso aí.